Agora a gente traz uma reivindicação que vem do bairro Cascavel Velho. Moradores querem saber quando será realizada manutenção em ruas como a Espanha e Lisboa. Esses endereços são muito movimentados porque existem CEMEIs e também escolas nessa região. Essa reivindicação chegou pelo nosso WhatsApp. O número tá na tela. Olha a bronca. Nossa equipe recebeu este vídeo de uma moradora do bairro Cascavel Velho. Essa rua é Espanha. E a rua de baixo que desce CEMEI, as escolas, tá puro buraco. Tem buraco em toda a rua. E realmente no bairro constatamos o problema. Essa é a rua Espanha. Um buraco maior que o outro na via. A Antônia mora há mais de 20 anos no local e sabe bem do problema que enfrenta. Tem bastante buraco. Tem que às vezes desviar um e pula no outro. Se não olha bem. Esse tapa buraco eles fazem, dura uns dias e abre tudo novo. Ainda mais grande, como estava. A Antônia fala ainda sobre outro problema. Aqui, recentemente, segundo a moradora, foi feita uma obra. E na hora de refazer o asfalto, o trabalho foi mal feito. A Sanipar veio um dia abrir uma valeta para trabalhar na água e eles fizeram um serviço mal feito, que tem um degrau no trabalho que eles fizeram. Quando passa um caminhão pesado, tudo, até trema a casa, sim. Dá para sentir dentro de casa? Dentro de casa dá para sentir, sim. Mas os problemas da infraestrutura são os mais variados. E em muitas ruas e avenidas a gente percebe que a prefeitura realiza, tem realizado, enfim, as operações tapa buracos. Mas o que a gente pode perceber é que quando jogam apenas a massa para fechar um buraco que já estava aberto, acaba criando ondulações. Por isso, sem um trabalho mais efetivo, a rua fica desse jeito, bem ondulada. Na Rua Lisboa, quase cruzamento com a Rua Itália, também os buracos são grandes. Se não arruma, né? Vai só piorando. Segundo Karine, a preocupação aumenta em relação aos motoristas que estão na Rua Itália e precisam acessar a Rua Lisboa e dão de cara com os dois buracos. Muitas vezes, não tem tempo nem de desviar. A hora que vê já está ali dentro do buraco. E aí, é perigo, é dano, é prejuízo. A Secretaria de Serviços e Obras Públicas de Cascavel informou que o trabalho de manutenção ocorre em todas as regiões da cidade. As ruas Espanha e Portugal estão dentro do cronograma de serviços e serão atendidas em breve. Vamos aguardar, né?